A todos que acompanham a equipe do Portal CM7, nesse momento a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui no bairro da Compensa, bem em frente aqui a feira de modelo da Compensa. Nós estamos aqui agora, vamos falar com o Coronel Saunier, que vai passar informações sobre essa operação que acaba de acontecer, sobre o novo decreto. Novo decreto e a polícia já está nas ruas da cidade e a gente quer entender e passar essas informações para você que está atrás dessa tela e precisa entender como funciona. Coronel, primeiramente, muito bom dia, a gente agradece o carinho pelo Portal CM7, a gente queria entender e queria passar essas informações para quem está em casa. Sim, bom dia. A Polícia Militar está nas ruas para cumprir o novo decreto governamental. Há uma operação em conjunto já também com prefeituras, DETRAN, Polícia Militar, para uma operação que fique em casa. Ajude-nos a salvar vidas. Então nós estamos aí não para impedir o acesso das pessoas, mas sim o Polícia Militar está na área para salvar vidas. Estamos cumprindo o decreto governamental e verificando aqueles estabelecimentos que não são essenciais de acordo com o decreto. Vai levar algum tipo de multa ou apenas retirar do local ou fechar o ambiente? No início da operação aí nós estamos ainda, pelo menos, divertindo, mas o decreto está vigente e que a permanência e a desobediência aí sim se acarretará na multa ou até a prisão do cidadão. Tá certo, Coronel. A gente vai acompanhar o trabalho de vocês um pouquinho. Enquanto isso a gente vai deixar o Coronel fazer o trabalho dele. Muito obrigado. A gente consegue ver que muitas pessoas estão aqui na feira e muitas pessoas aqui reclamam, estão reclamando, gritando, deixa a gente trabalhar, deixa a gente trabalhar direito. E aí a polícia já está nas ruas agora com esse novo decreto e a gente já está acompanhando tudo isso ao vivo pelo portal CM7. A gente consegue ver que há muitas pessoas que estão aqui gritando o tempo todo. Cara, eu estou revoltado, isso não existe, não tem condições. Então, eu vou tentar falar com alguém aqui. Eu não sei se alguém vai querer falar com a gente. Né? Então, cadê a sua banana? Levaram a banana? Esse é o novo decreto governamental. Foi lançado. Ele não é daqui da nossa cidade. Ele está mostrando que acabaram levando absolutamente toda a banana dele. Falaram alguma coisa aqui para o comércio de vocês? Alguém pode explicar para a gente, conversar com a gente? Todo mundo armado, ninguém é bandido não. Vou falar não, não quero para isso. Tem que bater a cara, tem que falar para a gente entender, não é verdade? Tem alguém que queira falar com a gente? Qual é a necessidade de eles verem armado aqui? Me diz, me responde. Tem algum bandido aqui? Todo mundo é trabalhador. Os fiscais vieram levar a mercadoria do meu amigo aqui, entendeu? Sem motivo nenhum. Foram para ali, pegaram a mercadoria de pessoas que trabalham, entendeu? Pessoas que trabalham, gente. Não estão armando. Olha só, a gente está acompanhando ao vivo aqui a confusão. Logo mais a gente vai voltar ao vivo com mais informações. Daqui a pouco, Portal CM7 vem junto com você. Não está no meio da rua lá, viado. Filma, rapaz. Filma, rapaz. Filma, rapaz. Filma, rapaz. Obrigado.